O Rei Esqueleto já foi nosso amado Rei Leoric. A perversidade de Diablo o enlouqueceu. Ele perdeu os dois filhos e a alma antes de ser finalmente derrotado. Agora, parece que ele se ergueu novamente para assombrar esta terra. A história de Leoric é triste, mas vim encontrar a Estrela Cadente e o Rei Esqueleto está no caminho. O segredo para derrotá-lo é a Velha Coroa. Procure Edric, o nosso ferreiro. Ele sabe onde encontrá-la. Lea, você não deveria descartar o sinal. Ferreiro, Deckard disse que você pode me ajudar a encontrar a Coroa de Leoric. Agora não. Minha esposa. Ela está presa no porão com os outros infectados. Tenho que sacrificá-los. Mas como posso matar minha própria esposa? Eu sei que será difícil, mas ela gostaria que você fizesse isso. Eu o ajudarei. Obrigado. Siga-me. Meus amigos, eu sinto muito. Você os está ajudando. Não precisa pedir desculpas. Não tenho poder arcano o suficiente. Meus amigos, eu sinto muito. Por favor, perdoe-me. Redric, socorro! Preciso de poder arcano. Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Muito obrigado. Meu nome é Hedrig Imon. Bem, Hedrig. Deckard, quem me disse que você sabe onde a Coroa de Leoric está? Eu posso ajudar você. Ela está enterrada junto com o Chanceler, o meu avô. A cebultura dele fica no cemitério na Várzea das Lágrimas. E se você encontrar aquele tonto do meu aprendiz, diga a ele para voltar para cá. Nós vamos ver o que tem que voltar para cá. Eu posso ter que voltar para cá. Então, eu acho que... Que eu acho que vai estar aqui no cemitério na Várzea das Lágrimas. Tchau, tchau. 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 Ei, venha cá. Você precisa ver as mercadorias que eu arranjei. Tchau. Um inimigo que vale a pena matar. Estou esperando. Preciso de mais poder arcano. Tchau. 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 Eu sou um inimigo. Tchau. Tchau. Ainda não. Preciso de mais tempo. Meus estudos indicam que um clérigo do alto escalão do Zacarum, chamado Akan, começou a sentir a corrupção que estava devorando o coração de sua fé. Ele sabia que um dia a corrupção destruiria sua adorada igreja e que ele deveria tomar uma atitude. Depois de muitas orações, Akan teve a ideia de criar a Ordem dos Cruzados. Preciso de poder arcano. A CIDADE NO BRASIL DREADO FUCHAS 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 Tchau. 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 Ainda não. Tchau. Preciso de mais tempo. Estou esperando. Tchau. 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 O chão frio recebe os corpos imundos desses homens cruéis. Eles buscaram prolongar suas vidas com magia proibida às custas do sofrimento dos outros. A maldade deles acabou por consumi-los e eles perderam toda a esperança. Preciso de mais tempo. A maldade deles está sendo sendo construído. A maldade deles está sendo construído. Amém. 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 Eu vou gostar disso. Estou esperando. Preciso de mais tempo. Curado. Ainda não. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Fácil! Oh, vamos! SegundoARK Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou esperando. Estou enfraquecendo. Ainda não. Não! 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 O túmulo os aguarda! Não! Não! Essa terá uma boa batalha! Não! 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 Quando o rei Leoric criou sua corte, trouxe muitos nobres consigo. E os nobres estranhamente querem criptas nobres. Eu ofereci a minha pá pensando em ganhar dinheiro fácil cavando alguns buracos. Mas os pedidos não param de chegar por aqui. Parece até que eu como, durmo e respiro terra. Vou levar o seu corpo para o outro lado. Vai ter queimar seus quebrados. E beleza! Eu tenho que ver se... Está bonita... Não! Agora é fácil da minha mão. Agora é que você vai pegar sua rotação. Se inscreve ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não. Estou gravemente ferido. Eu queria poder fazer isso. Estou esperando. Eu preciso me curar. Estou gravemente ferido. Preciso de mais tempo. Estou gravemente ferido. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa será uma boa batalha. Estou esperando. Tchau. 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 Preciso de mais tempo. 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 Preciso... Preciso... ... 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?